40 mil reais, acreditem, eu estou falando para vocês que esse é o valor de um total de 11 multas que foram recebidas pela Braskem, por uma série de infrações cometidas aos olhos de todos em Maceió. Vocês acompanharam, a gente fez a série que a Heloísa Vilela captou com a nossa equipe, mostrando tudo o que aconteceu ali. Agora o que nos chama a atenção é que precisou de uma CPI da Braskem para chegar nesse valor de 40 mil reais a punição da empresa, é isso Jorge? Viva, 40 mil reais é um dinheiro realmente elevado para mim, para vocês, para a maior parte dos trabalhadores e trabalhadoras que nos acompanham aqui, mas é um valor ínfimo diante de uma empresa que fatura 6 bilhões. O valor proporcional do faturamento em relação ao que está sendo pago e o que foi apresentado pela Agência Nacional de Mineração, de 40 mil reais em 11 multas, pelo que o relator colocou, Rogério Correia, dá em torno de 6 mil reais por multa. É um valor muito baixo, é vergonhoso. E a justificativa da agência, Viva, é que falta pessoal, que eles não tinham braços operacionais para efetivar uma correção e uma fiscalização mais efetiva. Mas 40 mil reais pareceu piada diante do faturamento apresentado pela empresa. E a justificativa da agência, Viva, é um valor muito baixo e um valor muito baixo.